Para já, uma das figuras que faz parte destes 18 anos, Luciana Abreu. Luciana, 18 anos de SIC. A SIC, com Ídolos, com Florivela, com tudo o resto, mudou a tua vida? Completamente, graças à SIC. Cresci na SIC e tenho um carinho enorme com a SIC. Desejo tudo de bom à SIC, muitos sucessos. Neste lembras do dia que foste para o casting do Ídolos? Ui, então não lembro. Com que sonhos? Ser famosa, ter uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor àqueles que eu amo. E tudo se realizou, tudo se concretizou. A partir daquele momento é que isso passou a ser uma realidade para ti? Quando a Florivela deu o boom? Sim, principalmente na Florivela. Foi aí que tudo disparou. E sentiste que a tua vida mudou a partir daí? Completamente o mesmo. Já no Ídolos notei que as portas abriram-se um bocadinho, comecei em espetáculos, depois em Eurovisão, mas na Florivela foi a mudança total, foi radical. E sentiste que as pessoas estiveram sempre do teu lado? Se calhar, não todas, mas aquelas que para ti eram mais importantes, o teu público e a tua família. Sentiste que estavam sempre do teu lado? Sempre, sempre. A minha fica mãe que me está a ver uma beijoquinha. Sem te julgar? Não. A criticarem-me, a julgarem-me, claro, para me ajudarem a ser melhor. Críticas construtivas, sempre, para eu melhorar e aprender, crescer. Como é que foi a Florivela? Foi magnífico. Tenho imensas saudades. Voltava a fazer aquele papel sem pensar duas vezes. Tenho mesmo muitas saudades da Florivela. Do papel em si, da novela, do ambiente que era, os concertos, a música. Eu nasci para isto. Entraste para si que, menina, estás grávida. Esta evolução, este processo, é algo que te deve deixar muito orgulhosa. Sim, muito. Foi um momento que eu sempre desejei, que estudei muito, planeei poder engravidar a esta altura. E eu acho que vai ser artista, porque eu ainda não sei se é menina ou se é menino, mas não para quieto. Só mexe, só mexe. E seja o que Deus quiser, mas será muito bem-vindo. É uma alegria enorme. Estamos todos em furor em casa. Tencionas, quando ele crescer, mostrar-lhe todo este percurso, tudo aquilo que passaste e que venceste. Tudo, tudo. Eu guardo tudo. Eu tenho recordações de tudo. Desde o Cantigas da Rua. Tenho a garrafinha de água que me acompanhou, tenho o bilhete de comboio, tenho o primeiro cheque que eu ganhei no concurso de Karaoke. Eu guardo tudo, tudo, tudo. Porque é o meu crescimento, é a minha vida, é a minha história, é tudo aquilo que eu quero passar para os meus filhos, para eles serem alguém na vida, para terem personalidade. Sente-se de alguma forma és também um exemplo para as pessoas que podem não ter um acesso tão facilitado a este meio, polisivo e artístico. Tu és um exemplo de alguém que chegou e venceu. Sou, Dani. Sou. Sou porque nunca desisti. Já ouvi muitos nãos, já fui a vários captains, mas nunca desisti porque sabia que tinha algo dentro de mim especial. E era o que eu mais amava fazer, era cantar, entrar para a televisão um dia. E assim foi, nunca chorei, ficava triste, será que eu tenho talento, não me dão oportunidade, até que chegou o meu dia. Chegou o meu dia e eu agarrei a oportunidade com as duas mãos e segui em frente sempre a trabalhar, sempre, sempre. Aliás, eu adoro estar a trabalhar, nem sei estar sem trabalhar, agora esta fase está a ser assim um bocadinho estranha, mas eu tenho que compreender porque tenho que viver este momento a 100%, porque são só 9 meses, depois eu vou ter saudades outra vez, mas depois vou voltar outra vez ao ativo, ao trabalho, sem dúvida. Tu tens um dia destes 18 anos que seja o mais importante? Tenho, pois. Ter nascido da barriga da minha mãe. Não, destes 18 anos. Ah, destes 18 anos. Ai, não, tenho que ficar. De 9, vá, 20. Pensei que estavas a referir à minha vida. Não, destes 18 anos. Destes 18 anos, tenho. O dia que a minha estrela brilhou e me deixou realizar todos estes sonhos. Está a ser uma gravidez tranquila? Não. Não mesmo, tenho tantos enjôos, sinto-me tão mal, não posso com o perfume, coitadinho do Yannick. Já nem uso o perfume, nada. Já não consigo. Até o cheirinho da casa, até o domingo. O grosso de bola é terrível, não usa o perfume. E é, mas põe o creminho que já é bom. Já é bom. Agora não posso. E já tens desejos? Muito. O quê? Olha, puré. Péssimo puré com bife. Como 5 vezes por semana, às vezes. 5 vezes? Sim, é incrível. É, coitada da minha mãe que está sempre ali que eu faço isso. Tenho pipocas, apetece-me, nem pipocas, rissóis de carne, coisas que me dá. Às vezes acordo de noite a ser... parece que tenho sabor na boca da comida. Só que daí tenho-me sempre tão cansada que não vou fazer nada, não é? Mas o Yannick já está pronto para pegar no carro um dia deste e ir. E eu vou a Porto de Checau, serviço e de carne. Mas ainda não foi preciso. Luciana, és uma mulher multifacetada. Representas bem, cantas bem. Nós vamos querer ouvir uma das músicas que o público mais conhece da Floribela. Muito obrigada. Salve de palmas para o Luciano Abreu. Muito obrigado. Obrigado. Hoje eu vou te esperar E nem me vou maquiar Quero saber o que sentes ao ver-me assim natural E vou chegar bem cedo ao nosso reino encantado Cada segundo que passa é um sonho inacabado Vou usar o vestido azul Aquilo que tu gostas mais E vou soltar o cabelo Para dançar com o vento A nossa lua é um reino Onde o ar é perfumado E onde o sol brilha mais E o tempo está parado Mas não chegaste e sem o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Mas não chegaste e o nosso amor fechou Como a flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Não existe explicação Nem desculpa ou razão Para me deixar perdida Sem encontrar a saída E vou guardar o vestido Numa gabeca puxada Tu foste a tempo perdido Do qual não sobrou nada Mas não chegaste e sem o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Mas não chegaste e o nosso amor fechou Como a flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Mas não chegaste e o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua E sozinha nesta rua E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Mas não chegaste e o nosso amor fechou Como a flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou 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 Muito obrigada Feliz aniversário SIC Parou 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 Parou